Olá, amados e amadas, tudo bem com vocês? Olha, eu vim de cara limpa, né? Passa um batonzinho na boca, né? Que é pra disfarçar. Bom, de qualquer forma, de resenha do produto da Avon Cosmetics, que é um produto que a Avon lançou, que é o efeito Cinderela, tá? Bom, eu assim... Bom, meus amores, as meninas falaram pra mim fazer, aplicar esse Renew com batidinhas, que pode funcionar. Então, o que a gente vai fazer? A gente não desiste, né? Vamos aplicar, então, com batidinhas pra ver se realmente é isso, né? Se for melhor ainda, gente. Vamos lá, né? Não pode desistir. Porque eu já amei ele normal. Imagina se funciona só com a batidinha, ó. Vou aplicar aqui um pouquinho aqui, né? Opa! E agora eu vou testar com o pincel, tá? Aqui tá aplicado, vamos esperar. Tá? Como eu tinha falado naquela hora no vídeo, eu vou testar com o pincel. Ó. Ó, apliquei já faz uma meia hora, tá? Que eu tô voltando, até porque eu tava ocupada fazendo outras coisas. Ó, como que ele ficou. Tá vendo aqui, ó? Ficou ótimo. Não marcou, como tinha feito aquela outra hora que eu apliquei, assim, com a mão, né? Não, não, não marcou. Ficou muito legal. Só que aqui tá descascando, ó. Não sei se é por que excesso, eu não sei, ó. Tá vendo, ó? Mas ficou melhor que a outra vez, sim, com batidinhas, tá? E teve uma pessoa que falou pra mim aí que não gostou, que é uma porcaria, que não sei o quê. Gente, é assim. Depois que seca bem secado, ela fica com os riscos, parecendo que você tá com umas estrias. Então, talvez, foi isso que ela quer dizer. Realmente fica feio, fica com os riscos aqui, ó. Eu vou ver se eu consigo depois mostrar pra vocês se ficar. Na primeira aplicação que eu fiz, que foi aquela outra, né, que eu cancelei o vídeo aí. E essa nossa ficou perfeita, ficou perfeita com a batidinha, realmente funcionou, ó. Funcionou. Aqui, ó, ainda tem, ó, bolha, porque aqui eu apliquei com o pincel. E aqui não, aqui tá muito bom. Aqui não, ó. Aqui eu apliquei, ó, com o pincel, aqui não ficou bom, tá vendo? Com o pincel não. Mas aqui ficou perfeito, ó. E agora eu vou ver se eu espero um pouco pra... Como é que fala? Pra ver se dá aquela rachadurinha que parece que é estrias. Eu vou aplicar um pouquinho aqui, nessa daqui desse lado de cá, pra ver se ela não... Só nessa bolsinha aqui, ó, tá, ó. Talvez eu apliquei pouco. Vamos lá. Agora eu vou esperar, tá? Beleza? Já que eu volto. Bom, amadas, eu fiz aí o que vocês falaram, dar batidinhas, que esse é melhor. Olha o resultado. Ficou muito bom. Porque não ficou marcado como tava, né? E já faz quase uma hora que eu tô com isso aqui, porque eu tenho... Tô fazendo outras coisas, né? Tô lavando uma louça, tô fazendo minhas coisas, deixei. E eu gostei bastante do resultado, até melhor, realmente, do que só aplicar. Dando as batidinhas vai dar muito mais certo aí, tá bom? Então, muito obrigada, espero muito que vocês tenham gostado. Deixa teu comentário aí, se inscreva no meu canal. Vai ter muito mais vídeos aqui pra vocês, tá? Lembrando que é do Renew Ultimate aí, o lançamento da Avon, que é uma linha que promete ser instantâneo por bastante minutos. E claro que o resultado vem, eu gostei bastante. Reaplica você que reaplicou errado aí, deu certo pra mim. Pode parecer que vai dar umas... Vai ser que é uma estriazinha assim, né? Mas é porque você não pode sorrir, você não pode falar enquanto você aplica o produto, tá bom? Você ficou falando, você ficou sorrindo, conversando, não pode. Você fica paralisadinha, até você sentir que o produto tá 100% seco mesmo, e repuxando, que aí ele não vai ficar as linhas de expressão e nem parece que você tá com umas estrias aqui embaixo, ok? Bom, espero muito que vocês tenham gostado. Deixa teu comentário aí, se inscreva no meu canal. Muito obrigada. E eu vou cancelar aquele vídeo que tá lá, tá? Mas é porque esse aqui realmente o resultado ficou muito bom e eu amei, tá? Beijos, fique com Deus e Deus abençoe a tua vida. Tchau, tchau!